fala meu povo hoje eu tô feliz e quero compartilhar a minha felicidade com você olha isso aqui acabei de colher vou mostrar tudo para você de como você tem uma terapia de como você ter isso daqui na sua casa assista até o final metralha no like porque ele é lindo ele é um charme venha se inscrever nesse canal venha fazer parte dessa grande família que cresce a cada dia agora vem comigo porque hoje o vídeo é raiz hoje o vídeo é delicioso colheita de abóbora orgânica em casa compartilhe esse vídeo compartilhe com seu amigo do facebook do whatsapp manda o joinha porque é possível você ter isso aqui até em vaso porque eu fiz um vídeo vou botar na descrição também da colheita da abóbora e é isso que a gente vai fazer agora pessoal vou fazer a colheita agora ela foi plantada ali no cantinho uma dica para você ter uma boa abóbora muito sol tanto da parte da manhã quanto da parte da tarde você deve regar duas vezes por dia e aplicar adubos em 30 em 30 dias um de minhoca esterco de boi esterco de galinha farinha de ossos é incrível é a rama dela secou porque a planta ela morreu tava até ali em cima ela frutificou ali embaixo eu não sei com quantos quilos essa daqui é abóbora sergipana se eu não me engano ela foi plantada ali eu vou colher agora isso aqui é maravilhoso faça isso aqui na sua casa a gente vai fazer a colheita aqui agora a rama dela secou tá aqui ó conectada para ver que é mentira pura verdade e agora eu quero saber quantos quilos mais ou menos ela para ter crescido um pouco mais ele tá bem pesadinho isso daqui eu acho que deve estar com os quatro quilos vamos lá colocar colocar aqui no meio já ajeitar aqui pronto pessoal três quilos aqui e 78 gramas dessa dessa riqueza aqui eu vou cortar agora e vou partir lá no meio você possa ver o quanto isso daqui é maravilhoso quanto isso aqui é uma terapia orgânica daqui de casa mais ou menos 95 dias até a colheita faça vale muito a pena fora que é uma terapia pessoal nesse momento agora a gente vai partir ela para ver como é que tá por dentro porque é muito bom ó tá com barulho de oco e agora a gente vai pegar a faca porque é muito gratificante ter o próprio alimento plantar isso daqui é o futuro em palavras para expressão quanto isso aqui é maravilhoso faça coloque planta alguma coisa tem essa terapia eu posso te ajudar gente é o cheiro dela é muito suave doce posso dizer bem mais forte do que uma abóbora que a gente compra no mercado a cor dela é mais viva o laranja dela é mais parece que é fluorescente é incrível ela não é muito grande mas ela é muito saborosa ela é orgânica ela é saudável coloca esse estilo de vida coloca essa terapia Isaac não dá abóbora aqui no meu apartamento na minha casa plante outras coisas mas tem essa terapia eu posso te ajudar e fora que é maravilhoso comer alimentos saudáveis 100% orgânico que você mesmo plantou é uma baita terapia fica na paz de cristo jesus agora eu vou preparar agora para noite um pedacinho eu tô encantado de como deus é incrível de como isso aqui é maravilhoso coloque fique na paz de cristo jesus grande abraço do seu amigo isaac vá correndo